Irmãos, eu acabei de assistir aqui cinco vídeos que me deixaram assim ó, impactados. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como o mundo espiritual é real. Pode ser que você já saiba que durante uma pregação o inimigo trabalha pra roubar aquela semente do seu coração, pra você não prestar atenção, pode vir várias distrações durante o culto, mas o que eu quero te mostrar aqui hoje é um nível de batalha espiritual maior, quando o inimigo literalmente ele quer acabar com o culto. Então, fique comigo, você vai ficar impressionado e eu sei que hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não estão indo mais na igreja, muitas não estão indo, né? Mas a Bíblia, ela não muda e a Bíblia diz lá em Atos, capítulo cinco, versículo quarenta e dois, que todos os dias no templo e de casa em casa, a igreja continuava se reunindo para anunciar e para ensinar que Jesus Cristo é o senhor. Irmãos, nós sabemos que a igreja somos nós, certo? Não sou eu individualmente, mas é um grupo de pessoas que adoram a Jesus, isso é igreja. Nós sabemos também que o templo, ele não é mais um templo físico, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo. No entanto, a Bíblia fala sobre essa importância de ensinarmos no templo físico também, sabe? Ensinando de casa em casa, onde quer que seja, é importante que nós estejamos reunidos em nome de Jesus. A Bíblia também diz em Hebreus, capítulo dez, versículo vinte e cinco, não deixemos de nos congregar como igreja, sabendo ainda mais que Jesus está voltando, o dia da sua volta está voltando. Então, é nesse lugar onde nós nos encorajamos, querendo ou não, você pode estar triste, você pode eh está precisando de uma palavra, mas naquele lugar, se você abrir seu coração, Deus vai falar com você, não é verdade? Você tem experiências de momentos em que Deus falou contigo eh durante um culto, uma pregação, um louvor? Então, escreva aqui nos comentários o quanto você acha importante ir à igreja, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês, então, cinco vídeos, fiquem muito atentos e depois eu peço que você compartilhe, as pessoas precisam ver que o inimigo, ele fica furioso quanto a igreja se reúne. Vamos lá. O primeiro vídeo que eu quero te mostrar é de um pastor que ele tinha feito uma cruzada evangelística na África e ele estava com a intenção de pregar, coisa muito simples, eh, poucas cadeiras e de repente um bruxo chegou naquele lugar e e ele fez uma manifestação demoníaca pra destruir o culto. Isso foi o que eu li, procurei saber sobre esse vídeo, eu vou deixar as imagens aqui pra você ver, presta atenção, olha o bruxo controlando esse tornado pra destruir o culto, presta atenção, olha aí, ó, meu Deus, o inimigo com certeza tava furioso. olha as pessoas em volta, percebe que o tornado, ó, ele vai só nas cadeiras pra destruir mesmo e olha o homem controlando, ó, cê vê que que é o poder da magia, só não é maior do que o poder de Deus, Deus é infinitamente maior do que isso e aí a gente vê uma batalha ferrenha do inimigo contra a igreja isso aí não tem como ser montagem, né irmão? Olha lá meu Deus, eu fiquei, eu fiquei impressionado com esse vídeo e eu já vou te mostrar o próximo vídeo mas a gente percebe, né, irmãos, que realmente tem níveis de batalhas espirituais que são mais fortes e a gente precisa tá revestido do senhor Jesus, então vamos lá. Irmãos, eu vou mostrar o segundo vídeo aqui, ó, o título do vídeo tá assim, ó, mulher chama polícia para interromper um culto na Guatemala, então esse aqui, esse culto tava acontecendo na Guatemala, você vai ver o que vai acontecer depois, ó, vamos lá. A mulher tá pregando, na verdade, ela é uma polícia, ó, ela é uma policial, ó. Olha lá, a mulher querendo acabar com o culto, ó, interromper aquele momento, ó. Olha o que vai acontecer, ó. A mulher tava cheia do Espírito Santo pregando, ó. Olha aí, ó. Calma, olha o que vai acontecer, ó. Aleluia, irmãos. Olha lá, irmãos, o que que Deus fez, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou secar suas lágrimas, porque um dia está na segunda templo adorando, suas lágrimas não vão nascer de dolor nem de tristeza, suas lágrimas vão ser terra de cimiento dizendo-lhe, graças a Deus por ter te encontrado de mim, graças por ter te encontrado em dessas calles, Oh aleluia irmãos fiquei tão feliz quando eu vi isso aqui esse vídeo mexeu muito comigo porque às vezes a gente fica tão preso como eu falei o templo físico não tem nada, não tem poder no templo físico é um lugar onde a gente se reúne mas isso pode ser em qualquer lugar e aqui estava tendo um culto e aí de repente no começo a gente vê a mulher tentando impedir é lógico o inimigo ficou furioso mas de repente uma mulher veio e se rendeu aos pés do senhor porque a policial que estava pregando ela resistiu ao diabo e ela foi em frente e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do senhor, amém? então assim, uma alma irmãos uma vida vale mais do que o mundo inteiro pra Deus é uma alma é motivo de festa no céu Jesus disse, uma pessoa que se converte é, a festa no céu entre os anjos porque um pecador se arrependeu louvado seja Deus depois o policial orou orou também por um rapaz ali isso foi na Guatemala eu fiquei tão feliz de ver a vitória, né? que Deus deu pra eles ali e eu já vou colocar um próximo vídeo que uma pessoa me mandou eu achei muito curioso isso isso foi lá no Peru aconteceu uma manifestação de formigas formigas, formigas começaram a invadir o culto presta atenção é, dá uma olhada aí na verdade, desculpa acho que são insetos, né? formigas não sei bem o que aconteceu ali é, são insetos insetos olha a quantidade, irmãos olha a quantidade olha isso, gente olha isso eu fiquei impressionado também não sei bem o que aconteceu não tenho a mínima ideia teve alguns comentários aqui a pessoa disse nossa, que agonia vendo tudo isso mas pelo menos as formigas ou os insetos eles foram louvar a Deus então realmente toda a natureza, né? louva ao Senhor tudo que tem fôlego louva ao Senhor e teve outra pessoa falou, gente isso aí é um mau presságio essa igreja precisa orar mais algum sinal alguma praga que Deus enviou resumindo outra disse assim nossa, no mínimo o pastor dessa igreja estava em pecado e Deus mandou uma praga não sei o que é achei muito interessante quis compartilhar com vocês agora também vou mostrar um outro vídeo o título do vídeo tá assim traficantes interromperam um culto numa igreja evangélica na favela e olha o que aconteceu assiste aí, irmãos meu Deus aleluia 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 pastor pastor eu vou dar respeito nós estamos passando uma certa dificuldade aí a gente está querendo invadir a comunidade tá entendendo? mas nós queríamos uma oração aqui pro nosso chefe aqui, tá entendendo? que o bagulho está doido e a gente está ajudando pra vocês aí tá entendendo? porque nós passamos uma dificuldade na comunidade mas não tem respeito a gente está indo vazio tá ligado? tem como fazer uma oração aí, pastor? aleluia aleluia salve o sal pra acabar aleluia aleluia a atividade é, irmão muito respeito vamos tirar uma vida da igreja aqui, irmão ok, quando quiser aleluia nosso chefe aí, pastor a gente quer dizer a igreja aleluia 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 é, irmãos aqui a gente vê o pastor orando pelo traficante e às vezes a gente julga mas tem pessoas irmãos que elas podem estar na vida errada o que for mas se a pessoa abrir o coração Deus muda esse coração a Bíblia fala sobre o pior rei que já houve em Israel chamado Manassés era um homem terrível um homem que chegou a sacrificar o próprio filho um homem que zombava dos profetas até que um dia Deus permitiu que o sofrimento viesse na vida dele ele foi perseguido é ele foi levado como cativo como escravo e colocaram o anzol no nas narinas dele no nariz e ele então foi carregado foi ficou muito tempo sem comer sem beber passou extrema necessidade e foi naquele momento que ele se arrependeu profundamente e ele falou Deus me perdoe eu tava eu tava cego espiritualmente e a Bíblia diz que Deus restaurou o reinado dele e Deus abençoou aquele homem e mesmo sendo o pior de todos o pior de todos os seis Deus mudou a vida dele da mesma forma você que tá me ouvindo aqui talvez você tá distante de Deus esses traficantes aqui eles ficaram encurralados e eles pediram oração irmãos não tenham vergonha não vamos ter vergonha de pedir oração de decidir abrir o coração pra Jesus amém é claro que Deus nunca abençoa uma vida errada mas Deus olha o coração quebrantado e esse coração Deus não resiste é isso que a Bíblia diz glória a Deus e agora irmãos eu quero mostrar um último vídeo eu fiquei assim impressionado sério mesmo você vai assistir aqui agora o pastor estava pregando uma igreja americana e de repente aconteceu algo que ele nem imaginava olha o que Deus fez presta atenção olha aí pastor dives for cover then a hero emerges take another look the assailant appears ready to pull the trigger again but he's tackled to the floor the hero is a church deacon who makes a flying leap and puts the suspect in a bear hug there is a frantic effort to get the gun all of this is playing out in front of the congregation and a live stream as people watch from home reverend Glenn Germany nossa que aflição né irmãos aí aqui ele está contando que que foi um grande livramento né e o pastor estava pregando e o rapaz chegou para atirar nele né nós sabemos que a nossa luta não é contra as pessoas o diabo ele usa pessoas para nos atingir para nos ferir e nesse caso aqui no o rapaz queria matar o pastor só que o esse mesmo rapaz ele disse que tentou umas três quatro vezes e a arma falhou olha que milagre irmãos que que livramento né que Deus deu eu fiquei chocado e vou até colocar aqui de novo a cena gente foi um foi um milagre esse pastor nasceu de novo pode-se dizer né então aqui a gente vê o grande livramento que Deus deu até que um rapaz foi lá e segurou o rapaz com a arma então esses aqui foram os vídeos que eu selecionei se você gosta desse tipo de vídeo escreva aqui nos comentários e eu vou trazer outros conteúdos aqui inclusive eu estava assistindo alguns vídeos de batismo eu fiquei impressionado quantos livramentos quanta batalha espiritual naquele momento sabe que a pessoa estava sendo batizada e eu posso trazer esse vídeo aqui pra vocês assistirem tá bom se você gostou desses vídeos clique em gostei isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo foi bom relevante e não se esqueça de compartilhar e se inscrever no meu canal todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus tá bom Deus abençoe um grande abraço a'l 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 Legenda Adriana Zanotto